O mundo é uma merda, desculpa Tem boca suja, diz que o sistema é dos filhos da puta Demônios são pistolas, sutura e cada rico que abusa Um trabalhador escravo, produzindo uma fortuna que ele nunca desfruta É de baixo pra cima, pra quem passou fome nessa terra de merda Eu já comi do lixo, com bicho, agora é só luxo e pão com geleia Tô dando meu máximo, igual todo mundo Porque nunca teve nada, o básico é tudo Como um mini viveu, a vida é normal, esse é meu sonho Realizar, fazendo o que faço de melhor Matando o demônio E a motosserra vai Dan, dan, dan Porta, serra, porta Faz o sangue jorrar Dan, dan, dan O demônio nunca me muda o meu sangue, eu vou recalhar Só quero parar de viver essa vida de merda Comer o que eu quiser e se tratando como alguém O maldito demônio da motosserra Gente, só me Máquima me chama para a segurança pública Para um palha como eu, essa é uma chance única Máquima me chama para a segurança pública 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 Máquima me chama para a segurança pública